Salve rapaziada, eu tô aqui no início do vídeo pra falar que a opção seja membro do canal tá ativada e com alguns benefícios bem legais, então quem puder ajudar se tornando um parceiro do canal aí, vai ajudar muito no crescimento, é isso e bora pro vídeo. Música Entrando na minha expansão, não vai mexer nenhum músculo, pode até acha que não, mas você vai chegar de tudo, tudo que se tentar, nem vai conseguir acertar, não. Pra ti não vai dar, você não vai me tocar, quem tá acabando, o Rio Show, que refazou o dia do meu, é um paz infinito, lindo, azul e vermelho, sou mais forte e vencedor, o mundo, o Brasil Show. Música Portador de seis olhos, ao nascer desequilibrou todo mundo jujutsu, meus maldições mais fortes, a natureza fez nascer pra equilibrar o mundo. E eles são, Satoru Gojo, chega perto dele, ele cede tudo, um poder hereditário, o mundo das maldiças tremeu, e se diz tudo, percebam esse Gojo, só tem cuidado e os fracos, é muito chato cuidar dele, são só um saco, mas jujutsu depende da gente. Música 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 Música